Olá pessoal, vamos reproduzir aquele efeito verão, que é o derretimento de texto. Eu dei uma embonecadinha nele aqui, mas esse tutorial vai ensinar vocês a derreter muito facilmente qualquer texto aí. Então vamos lá, vamos começar sem demora, vou criar uma nova composição, a minha composição é uma HDTV 1080 2999 de frame rate, e 10 segundos é o suficiente para esse tutorial. Para esse tutorial, a gente vai usar um plugin que eu mandei para vocês, num vídeo anterior. Então quem não tiver, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, busca lá esse vídeo e baixem esse plugin, porque ele ajuda demais nessas coisas simples que é decompor um texto, tá ok? Então vamos escrever a nossa palavra aqui, eu vou escrever verão na cor branca. Por que eu escolhi verão? Porque é uma palavra de apenas 4 letras, então você mais facilmente, a gente pode ganhar tempo aqui no tutorial, mas pode ser qualquer palavra, tá pessoal? Vamos escalar ela aqui para deixar o efeito bem visível, né? Vamos trazer um pouquinho para baixo e vamos criar um shape layer aqui, vamos criar aqui um retângulo, um pouquinho maior do que a letra, e logicamente da mesma cor da letra que é o branco. Então, ok, criado o shape layer, nós vamos pegar esse shape layer e vamos arrastar ele para baixo da composição aqui, olha, aumentar um pouquinho e vamos aqui com a setinha do nosso teclado ajustar ela corretamente bem embaixo da nossa palavra aqui, né? Estamos no verão, shape layer, vamos abaixar um pouquinho. Aí, acertamos aqui bem no começo dessa palavra aqui, podemos trazer esse shape layer para baixo da composição agora, e vamos já aproveitar que nós estamos aqui, vamos dar um enter em cima dele e vamos escrever mate. Esse vai ser o nosso mate que vai ocultar essa palavra verão. Agora, eu vou decompor ela usando aquele nosso plugin. Windows, eu vou procurar aqui onde está o meu, ele se instala aqui sempre, se vocês instalarem agora, vocês vão aqui no Windows, e vão achar ele aqui, ó, decompose texto. Clicado em cima da palavra, é só mandar decompor, decompose, ele já decompose letra por letra aqui, tá? Eu vou fechar todas elas para que a gente possa ver, uma por uma aqui, ó. E vocês vão ver uma peculiaridade aqui, que ela decompose a palavra E, V, E, R e tal, tal. E verão sobrou inteira. Nós vamos descartá-lo. Vai clicar em cima e vai dar um delete nas câmeras com letra por letra. Só o que esse nosso plugin, ou preset, na realidade, não faz, é colocar o arco-point na posição. Então, vamos colocar uma por uma no meio da composição, né? Vamos marcar o V, vamos pegar o nosso pin-balt aqui, né? Pin, bem, do arco-point, pin-balt. E vamos levar aqui, mais ou menos, no meio das palavras. Vai no E, arrasta para o meio, R, e vai fazendo assim, uma por uma. Marcou. E isso vai ser importante para que a gente possa girar. O que nós vamos fazer agora? Vamos levar o ponteiro aqui. Vou reduzir a minha composição. Pegar o meu Selecting To novamente aqui. Vamos levar para um segundo, onde a gente quer que comece esse efeito de derretimento aqui. Vamos marcar todos os layers aqui. Eu clico no O, clico no V com Shift pressionado, ele marca todos. Eu abro, dou um P no meu teclado para abrir a posição. Cliquei, criei um keyframe na posição em que ele está para todos. Vamos levar esse efeito de derretimento até os quatro segundos. Se vocês quiserem até os cinco, até os seis, esse vai ser o tempo em que a palavra vai sumir aqui. Isso pode ser ajustado depois do efeito pronto também. Então vamos pegar aqui, já que estão todas selecionadas, vamos pegar a nossa palavra aqui, olha. Pressionar o Shift do nosso teclado novamente e arrastar para baixo, até que ela se esconda atrás desse Shape Layer que vai ser o nosso matte. Vamos voltar no primeiro keyframe. Para isso vocês podem usar esse ajustador aqui de keyframe, que ele é muito preciso, olha. Leva para o último, volta para o primeiro. Como estão todos marcados, nós vamos apertar o Shift R para que ele fique com os dois abertos. Fica com a posição e agora ele abriu a rotação, isso em função de eu ter pressionado o Shift antes. Então vamos marcar um de rotação para todos também. Vamos levar até os quatro segundos ou vai no de posição aqui para ser mais preciso e clica aqui que ele vai para o último keyframe. Vamos para o nosso último layer, que é o matte. Nesse momento vamos clicar no olhinho dele aqui e tirar a visibilidade dele. E agora vamos desmarcar os layers todos que nós vamos trabalhar em cada um deles individualmente. Então vamos na palavra O. Rotação. Nós já tínhamos aqui um keyframe marcado em zero e vamos rotacionar ele para dentro aqui o O. Eu rotacionei 75 graus, isso é um pouco aleatório, tá ok? Agora vamos na letra T, aliás, na letra A, vamos rotacionar, vou na próxima letra e assim por diante aí. Nós vamos rotacionando as nossas letras aí. E a gente já tem a letra descendo com essa rotação aqui. Lembrando que o mais importante é que a primeira é a última letra. Rotação ele numa... Numa... Inversamente, né? O resto vocês podem aí dar a rotação que vocês quiserem. Vamos aproveitar que estão todos marcados, eu vou levar um pouquinho para cima aqui, olha. Vou clicar o botão esquerdo no meu mouse e vou selecionar todos os keyframes, apertar F9 no meu teclado para suavizar, deixando todos eles na função Easy Easy. E vou abrir aqui o editor do gráfico de velocidade. Se o seu não aparecer assim, basta você abrir essa segunda opção aqui no Chose Graph e marcar Edit Speed Graph. Bom, agora nós vamos ter que marcar todos esses últimos keyframes. Para isso, eu clico no botão esquerdo no meu mouse, seguro, seleciono e solto. E vou dar uma arrastadinha nessa aresta aqui, para que ele faça essa curvinha aqui. Então você tem um derretimento um pouco mais suave aqui. Muito bem, podemos fechar o Speed Graph agora. Podemos fechar todos os layers que estão marcados. E agora a gente vai... Não vamos acender, não, esse layer aqui, olha. Porque ele vai ser o matte. Então vamos deixar ele... Vamos só arrastar um pouquinho aqui, olha. Para que a gente possa saber o que está acontecendo. Vamos na palavra V e vamos aplicar um efeito aqui, muito simples, que é o set matte. Sete matte. Ele vai estar aqui. Vamos arrastar para cima da palavra V. Nada aconteceu. Porque nós temos que indicar para ele aqui qual é o matte que vai fazer esse set, né? Esse corte. Então vamos indicar aqui, olha. Take matte from layer. Vamos clicar aqui e indicar para ele que é o matte. Perceba que ele está fazendo ao contrário, né? Eu quero que a letra desapareça e ele está fazendo com que ela apareça no set. Basta você vir aqui e clicar em Inverte o matte. Pronto. Conseguimos o nosso efeito aqui. Para a gente não ficar fazendo isso letra por letra, vamos usar aquela opção muito conhecida do Word, né? Vamos clicar aqui no nosso efeito set matte. Contra o C para copiar. Depois nós vamos aqui da palavra O até a E. A V não precisa porque já tem o efeito. E vamos dar o contra o V de colar o efeito. E vocês estão vendo aí que todas as letras agora estão desaparecendo. Ok? Isso pronto. Agora nós vamos começar a fazer aquele efeito de derretimento no layer. Para isso nós vamos precisar de um layer transparente, aquele famoso Adjustment Layer, que serve para essas coisas. A gente aplicar efeitos, já que ele é um efeito completamente transparente, um layer, né? Desculpa. Então vamos procurar aqui. Vamos levar ele para um segundo. Vamos procurar aqui no nosso... Vamos em cima do Adjustment Layer. Vamos procurar um efeito chamado Gaussian Blue. Gaul. Olha lá. Ele... No 2020 ele tem... Já no 2016 ele já tinha dois. Mas vamos pegar esse puro aqui. Gaussian Blue. Ele tem Legacy também. Gaussian Blue vamos levar ele para cima aqui do nosso Adjustment Layer. Vamos aproveitar que nós estamos buscando os efeitos. Vamos também trazer o Levels. 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 Está aqui o Levels é o Levels puro que nós temos aqui. O Alto Levels, mas nós queremos só o Levels. Vamos arrastá-lo para baixo aqui. Então nós já estamos aqui. Nesse um segundo é onde o layer vai começar a descer, né? Então vamos marcar aqui. No um segundo, vamos no Gaussian Blue, no Brugnes. Vamos marcar um keyframe. Vamos apertar o U aqui para que ele possa ficar visível. E vamos adiantar um pouquinho aqui. Olha, quando ele começar a derreter aqui, olha, nós vamos aplicar aqui um número 150. Vamos marcar os dois e vamos dar um F9 para suavizar também essa descida aqui com 150. Vocês estão vendo aí que ele desceu. Vamos ligar o meu mate aqui, olha, só para a gente ter uma ideia, olha, escondemos o mate e a palavra começou a formar um borrão. Antes de trabalhar no resto dele, vamos levar ele aqui até esse começo aqui, desse efeito. Se a gente for aqui em FX, você põe o efeito e tira. Vamos tirar momentaneamente esse efeito para que a gente possa criar agora o Shaping Layer que vai funcionar como o derretimento dessa palavra. Então, vamos desmarcar todos os layers, vamos pegar o nosso Pentoo aqui para desenhar um Shape Layer aqui. Cada um de vocês depois ajuste à vontade, nós vamos ver como, né? E vou trazê-lo aqui e vou fazer um derretimento da palavra aqui, mais ou menos como deveria ser. Vocês percebam que quando eu fechei, este layer aqui, ele não ficou com essa edição de redondo. Basta você segurar o alto do seu computador e clicar em cima dele que ele já ganhou o Vertex Tool aqui. Mas na realidade, nós vamos abrir esse Shaper agora, no Contents, abrir o Shape, o Patch dele. Vamos marcar o Patch e vamos levar ele para 4 segundos, que é quando o efeito termina. Então, nós vamos marcar a posição final desse derretimento, vai ser basicamente esse aqui, né? Essa posição final, tá? Dá uma mexida, depois vocês acertem isso aí, nós vamos ver como acertar essas coisas aí. Agora vamos levar ele para a posição inicial de 1 segundo. Espera um pouquinho, nos 4 segundos, antes, muito importante, vamos marcar aqui, olha, no Patch Intiframe. Para a gente não precisar ficar retrabalhando ele de novo. Agora sim, vamos levar de volta para 1 segundo. E aí, nós vamos minimizar esse efeito todo, trabalhando todos esses vértices aqui do Patch. Para isso, vamos desmarcar o Patch, clica fora e clica só no Patch aqui. E vamos começar a levar isso para cima, eu vou aumentar a minha área aqui, gente, para que a gente possa trabalhar com isso mais visível. Olha, vamos escondendo. Nós temos que deixar ele quase imperceptível no início aqui de 1 segundo, quando o efeito não aconteceu. Tá vendo aqui, olha. Vamos ajustando, paciência aí, vamos abaixando, ajustando os vértices. Pois isso que nós já marcamos o último Keyframe, para a gente não ter que refazer todo esse rebordor aqui no final. Ok? Vamos arrastar e vamos deixar ele quase invisível. A gente não vai conseguir uma invisibilidade total, mas não vai fazer tanta diferença assim também. Se não, o lograrmos êxito. E vamos trazendo eles, os vértices, para uma posição que eles fiquem menos visível possível. Então, vamos lá. Agora eu posso clicar duas vezes em cima dessa máscara e reduzir aqui o tamanho dela para o tamanho da minha palavra verão. Muito bem, vocês vão perceber que a maneira que evolui, olha, o nosso derretimento está evoluindo. O nosso derretimento. Vamos marcar os dois Keyframes também novamente e vamos dar um F9 para suavizar. Então, aqui está o início do derretimento e o final depois, se vocês acharem que não ficaram bons, vocês ajustem como quiser, as arestas, os vértices e etc. E tal. Então, vamos marcar esse Shaper aqui, vamos dar um Enter em cima dele para escrever derretido, para a gente não se perder depois. Derretido. E vamos trazer ele para baixo do Ajust Me Layer, porque ele também vai ter que sofrer aquele efeito da palavra começando a derreter. Em um segundo, eu vou dar uma olhadinha, para ver, ele está mais ou menos, tem alguma coisa aqui, mas não vai interferir, porque é o seguinte, em um segundo ele começa a descer, então ele começou a descer um pouquinho, nós vamos puxar aqui o início desse Shaper Layer aqui, para que ele comece aqui também, para que ele fique invisível, não, desculpa, eu puxei o Ajust Me Layer, está vendo? Vou puxar o meu derretido, olha. Aqui, olha. Então, quando a palavra começar a derreter, é que ele vai aparecer. Percebam que aqui ficou quadrado? Justamente é aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos abrir ele aqui. Se você for no Patch, você vai perceber que esse Patch está sem interpolação. Só pressionar o Alt, vamos pegar a nossa caneta aqui de novo, vamos em cima dele, pressiona o Alt e dá um clique, pronto, ele arredondou, está vendo? Ele arredondou fora do que eu queria, eu vou arrastar ele aqui até o final aqui. Ou melhor ainda, eu vou dar um Ctrl Z, eu vou deletar ele, né? Espera aí, o que você está me pedindo aí? Eu vou pegar esse Shaper Layer, vou deletar, vou levar até os 4 segundos para mim poder fazer aquilo lá, ok? Pronto. Agora eu não preciso mais ficar mexendo. Bom, vocês percebam que aqui, olha, ela não cresceu do lado aqui, olha, então eu vou aumentar, vou levá-la para os 4 segundos de novo e vou ajeitar esse aqui, olha, esses dois aqui que vão fazer ele crescer para os lados. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Melhorou. Qualquer coisa vocês vão ajustando esse Layer aí, depois do efeito pronto. Então, levamos para um segundo novamente, né? E agora nós vamos voltar aqui em cima no nosso Adjustment Layer, e onde a gente tinha apagado o FX aqui do Grauscheon Burr, nós vamos acender ele aqui. Então o Grauscheon Burr vai entrar agora, e vocês vão ver que tudo, tudo que está abaixo desse Layer foi afetado por esse Grauscheon Burr aí. Para a gente deixar isso com efeito realmente de derretido, vamos puxar um pouquinho aqui, e agora vamos no Levels. No Levels, nós vamos trabalhar aqui, olha, vamos levar de RGB para Alpha, vamos pegar essa aresta aqui, arrastar, aqui é o meio, vamos arrastar um pouquinho mais para cá, e vamos trazer a outra ponta também, bem próxima. Pronto, você já tem um efeito líquido aí, olha. Percebendo? Simples, né, pessoal? Olha só. E esse efeito de derretido, se vocês acharem que não está bom, vocês podem voltar nele agora, nos quatro segundos, lá, e no derretido, vir aqui, abrir, pegar o patch dele, e corrigir como vocês quiserem que fiquem formado esse derretido, porque às vezes não é a palavra verão, é o seu nome. Isso funciona com imagens também, nós vamos ver depois, né? Tudo que nós colocarmos nesta composição que ficar abaixo desse ajuste Miller vai sofrer influência desses efeitos, é lógico, né? Então, eu fiz uma brincadeirinha no início aí, você viu, colocando um solzinho lá, o efeito está pronto, apenas dois efeitos aqui, né? E a gente faz o derretimento do texto. Agora a gente pode fazer o seguinte, no derretido, eu costumo, porque normalmente eu vou fazer uma composição com mais coisas e tal, então, no derretido, eu clico no botão direito do meu mouse, vamos ler styles, e dou um Bevel Unboss nele aqui, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para que a gente possa ver, vou procurar esse Bevel Unboss e vou aumentar ele, porque ele está com o tamanho de 5, olha, vou aumentar ele para 80, percebam que ele tem uma sombra, né? Que faz ele ficar um pouquinho mais, ele dá a impressão realmente de ser um Bevel, né? e eu vou transformar essa sombra de negro, aí vai ser o interesse da composição de vocês, como eu estou fazendo um Bevel Unboss, vou usar um sol amarelo, vou usar essa sombra amarela, então, ele dá esse efeito aqui, olha. Muito bem, agora eu vou dar um exemplo para vocês, o tutorial é este, que basicamente, lembrando que eu vou deixar aí na descrição, é o vídeo onde vocês vão poder baixar esse Decompose Text aí. Mas percebam que coisa legal, gente, a gente pode fazer também o inverso. Eu vou deixar uma imagenzinha aí, para vocês também baixarem se quiserem, que é uma imagem de uma ilha que eu usei aí, para vocês terem uma ideia, deixa eu procurar aqui nas minhas imagens. Vou puxar para a minha composição, essa é uma ilha PNG, né? Que ela não tem fundo, que eu busco naquele site lá, Gratis PNG, né? Então, eu vou dar uma escalada nela aqui, e vamos notar o seguinte, olha, esse efeito atinge tudo que estiver abaixo, abaixo, a nossa ilha está em cima, vamos pôr ela abaixo do Adjustment Layer, vamos começar a correr, olha só, está vendo como a ilha foi atingida? Agora, o que fica bacana, é a gente fazer um inverso, né? Vamos diminuir um pouquinho a escala dessa nossa ilha, a escala, para que ela fique dentro da composição. Vamos levá-la para cá? Vamos fazer o seguinte, quando o texto estiver derretendo, nós vamos fazer essa ilha nascer. Então, mais ou menos aqui, olha, ele está derretendo, né? Nós vamos dar um P de posição na ilha, vou marcar a posição dela aqui, e nos 4 segundos o efeito do derretimento terminou, eu vou arrastar a ilha para cima aqui, olha. E agora é uma questão de ajuste e opacidade, porque vocês percebam que a cor dela também influenciou no texto. Então, o que nós vamos fazer? O texto começou a derreter aqui, a ilha começou a subir aqui, né? Então, nós vamos pegar a nossa ilha, o nosso layer todinho, vamos arrastar para esse ponto de interesse aqui, olha. Tá? Vamos trabalhar também a escala dessa ilha, e vamos marcar um keyframe de escala nela e vamos reduzir, olha. Vamos deixar bem pequenininha. A gente pode até levar ela mais para cima aqui, olha, no começo. Vamos dar um P de posição aqui para ver onde está a posição dela. Ela pode até vir mais para cima aqui, olha, para não influenciar o nosso layer, está vendo? Vai derretendo aqui, ela vai começar a sair. Só que nós vamos aumentar a escala dela agora, né? Ela começou a sair. E agora nós vamos pegar nesse último keyframe dela aqui. Já que ela tem um keyframe aqui de posição, vamos aproveitar e vamos mudar o S de escala. Nós já temos uma escala inicial. Então, vamos marcar um keyframe sem interpolação aqui, quer dizer, ela vai estar aqui com o mesmo tamanho que ela está no começo. Começou a sair, nós vamos aumentar ela aqui, quando chegar aqui em cima, para o tamanho que nos interessa, né? Aí, vai. Tá muito bom. Vamos também aqui, olha, para essa cor não ficar interferindo, vamos dar um T de opacidade, em qualquer lugar aí, e vamos tirar a opacidade dela, vamos deixar com zero. Então, quando ela começar a sair, a gente aumenta, a gente leva para o 100%, olha. Porque aí ela pode ganhar cor, já que não tinha no layer. Vamos fechar tudo isso, para a gente ver o que está acontecendo, para vocês terem ideia. Verão. Verão derreteu, a minha ilha está saindo de lá de dentro do venal, ela pode até sair antes, aí nós podemos regular, está vendo? Demorou muito para sair? Olha, onde está o nosso layer da ilha aqui, a gente pode até puxar ele para frente, olha. Aí. Pronto. Vamos lá. Isso é tudo questão de vocês trabalharem aí o time, está vendo? Aqui é simples. Tá, mas ela ainda continua embaçada. Ótimo, agora nós vamos trabalhar aqui no Adjustment Layer. O Glaucian Burr nós vamos abrir, né? Vocês lembrem que vamos digitar U e vamos clicar aqui para ele criar um outro keyframe sem interpolação nenhuma. Ok? Então está tudo embaçado. Nós vamos arrastar um pouquinho e vamos levar esse Burlings aqui para zero. Vamos digitar zero, que fica mais fácil do que arrastar. Vocês perceberam que a diferença daquele Bevel & Boss que nós demos no derretido só se revelou agora, olha. Se nós não tivéssemos dado aquele Bevel & Boss, esse layer aqui estaria completamente branco. Então, quando vocês forem associar, aquele Bevel & Boss é importante, olha. Ok? Aí vocês trabalhem tempo, time aí, vocês vão ter mais tempo do que a gente tem num tutorial aí, né? Eu digo sempre que tomar o tempo de vocês é uma coisa terrível, mas tutorial, ele tem que ser um pouco preciso. Bom, vamos criar um solzinho rápido ali no cantinho aqui agora, em cima do Adjustment Layer para que ele não sofre. ou se vocês não quiserem mais interferência desse efeito em coisa alguma, seleciona tudo. Clica o direito e precompõe ele, olha. Precompose. Vamos colocar aqui, cena 1. A gente sabe que toda cena está dentro da cena 1 e continua o efeito de derretimento aí. Esse reverso é um plus que eu coloquei aqui. Agora sim, vamos trabalhar à vontade. Vamos criar um... Para fazer esse solzinho aqui, eu vou dar só um exemplozinho aí, vocês cada um aí, use da imaginação. Eu vou usar esse Star Tool aqui. Vou clicar aqui, vou criar uma estrela, vou no Polistar, Polistar Patch, e vou aumentar aqui para 10 pontos, essa estrela. Vou pegar uma corzinha aqui, aproximada da ilha, já que ela é um shaper, eu vou no fio, pegar aqui o conta-gotas, vou pegar esse amarelinho aqui, vou dar um OK, OK. Vou levar o meu ponteiro aqui para o começo, para mim poder dar uma rotação nele. Vou em cima, vou fechar tudo de novo, vou dar um R para a rotação, marquei um keyframe. Vou levar lá para os 10 segundos finais, e vou marcar 180. E ele está girando aí, o solzinho aí. Para ele não ficar sozinho, vamos deixar o ponteiro lá nos 10 segundos, vamos dar um CTRL D. Vamos abrir a rotação dele, e onde está 180, nós vamos dar menos 180. Vai ficar um girando ao inverso do outro, e dá um efeitozinho legal aí. Opa! Aí. Isso é uma simples composição, tá pessoal? Eu estou fazendo isso para vocês verem onde vocês podem ocupar esse tipo de efeito aí. Agora, já que nós estamos aqui, vamos criar mais um shape layer, aliás, um layer aqui, new, um sólido, qualquer cor, porque nós vamos arrastar para trás, vamos usar o ramp. Ramp, que é o gradiente ramp, na realidade. Vamos arrastar para cima de um layer amarelo, substituindo a cor preta por um azul. azul da cor do céu. Ok, pronto. Está pronto. Se vocês quiserem esmerar isso ainda mais, eu vou ensinar um truque para vocês aqui, facílimo, que a gente usa muito com máscara, né? Vamos criar um outro sólido aqui, agora amarelo mesmo. Layer, new, sólido, amarelo mesmo. Ok. Vou deixar por cima. e agora vou criar uma máscara na minha leitura. Vou pegar o meu Paint Tool, deixar clicado em cima do layer para a gente poder criar uma máscara mais ou menos como se fosse a irradiação desse sol em cima da palavra verão aqui no começo da nossa composição. Vamos clicar na máscara, dar o M para a gente poder ver ela, clicar nela, dar um F de Fader para ela abrir o Fader e vamos dar um Fader aqui um pouco exagerado aqui. Vamos colocar 160. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, aproveitando que a máscara está aberta, ela está em zero, o nosso ponteiro em zero, vamos pegar esses vértices aqui e vamos deixar ela só próximo ao sol. Aí. Depois a gente vai trabalhar a opacidade dela. quando ela chegar aqui, que ela vai começar a derreter, é sinal que ele está recebendo influência do nosso sol. Aí vocês arrastem antes disso uma coisa muito importante. Antes de arrastar qualquer coisa, vamos abrir a nossa máscara aqui e o Mask Patch para a gente poder marcar um keyframe. Agora sim, nós vamos pegar aqui, olha, vamos arrastar esse keyframe um pouquinho antes de um segundo. Quando ele começar a sofrer influência do sol e nós vamos mostrar que o sol está atingindo a nossa palavra aqui. Vamos dar, vou marcar os dois, dar um F9 e agora vamos tirar a opacidade dessa máscara, que ela está muito forte. Vamos dar um T de opacidade e trabalhar aqui nela para que ela não fique tão agressiva assim. E aí nós temos essa luz aqui, atingindo. Cada um trabalha a opacidade que for necessária. Então, esse é o truque para brincar de derretimento, pessoal. Desculpe eu ter me alongado um pouco mais, mas eu acho que é um efeito muito versátil e dá para vocês aplicarem também, se vocês quiserem. Dá para, tudo que vocês colocarem aqui de imagem vai derreter da mesma forma. Vocês perceberam que eu coloquei a ilha e ela derreteu tanto quanto a palavra. ok? Então, esse tutorial ele vai dar assim, brinquem à vontade aí, tá? Eu já derreti sorvete com esse tutorial, já fiz um monte de brincadeira legal aí para aberturas de motion graphics aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, eu fico muito feliz com os comentários, podem comentar à vontade, se inscrevam no meu canalzinho que é pequenininho, deixem um like para mim e até o próximo tutorial, pessoal. não esqueçam de baixar lá esse plugin aí para vocês poderem decompor o texto, lá está na descrição e essa ilhazinha também eu vou deixar lá para vocês se quiserem baixar. Um abração para vocês.